Evangelho em Pauta, com Glaucia Savin Olá amigos da Manhã Boa Nova, estamos aqui com o nosso Evangelho em Pauta e hoje o nosso tema está no capítulo 8, item 8 do Evangelho. Ele começa com aquela parábola em que os fariseus perguntam a Jesus por que ele não lava as mãos antes da refeição. E Jesus explica que a questão da pureza, ela não vem do ato de lavar ou não lavar as mãos mas vem da pureza do nosso coração, que é muito mais impuro aquilo que sai das nossas bocas do que aquilo que entra pelas nossas bocas. Por que a gente está falando sobre isso? A gente está falando porque isso se reflete muitas vezes na forma como a gente encara a própria religiosidade como a gente encara a nossa espiritualidade. Muitas vezes a gente fica atrás de fenômenos ou a gente fica atrás de fórmulas, de ritos, de coisas que são estranhas à espiritualidade e à religião. E Kardec nesse capítulo, quando ele comenta esse trecho, ele fala que a finalidade de qualquer religião, e aí não é do espiritismo, mas de qualquer religião, é tornar o homem uma pessoa melhor. Que a religião que não consegue fazer isso, ela não está cumprindo a sua função. Então, a gente tem que colocar de fora das nossas preocupações, aquelas situações que nos remetem a clichês, a ritos que são, muitas vezes, que têm que ser observados com rigorismos. Se não, não funciona. Não tem o que não funciona. O que Deus espera de nós é a pureza dos nossos corações. Então, quando a gente vai fazer as nossas orações, não importa a sequência em que a gente faz, quando a gente vai fazer o nosso evangelho no lar, a gente vai convidar Jesus para a nossa casa com alegria e com amor do nosso coração. A gente tem ali um roteiro, claro que a gente tem uns roteiros, mas os roteiros, eles são referências. A gente não precisa ficar agarrado àquilo tudo. A gente tem que lembrar que o roteiro, ele serve para conduzir o nosso caminho quando a gente ainda não conseguiu fazer a nossa própria estrada. Para que a gente não se desvie demais. Mas o objetivo de qualquer religião, e aí não estou falando só do Espiritismo, é isso, é levar o homem a Deus. Eu vou até ler um trechinho aqui, que Kardec fala. Toda religião que não torna melhor o homem, não alcança seu objetivo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores. É preciso ter, acima de tudo, a pureza do coração. Então é sobre isso que eu quero que vocês se lembrem, na hora de fazer suas orações, na hora do evangelho, que os sinais exteriores não funcionam. E que a verdadeira religião, ela deve transformar o homem em alguém melhor, em alguém tolerante, alguém que é capaz de estender a mão ao seu próximo, embora ele seja muito diferente da gente. É uma religião que consegue compreender que todos nós somos, acima de tudo, irmãos. E é a pureza do nosso coração que vai fazer com que as nossas preces e a nossa religiosidade tenham algum sentido no mundo. É isso aí.